Começando a primeira missão Costa Calamar Minecraft Dungeons A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Illadir e seus servos. Temos que matar esse Arte Village aí. Como você. Depressa os aldeões precisam de sua ajuda. Começou. Quem estiver jogando esse Minecraft. Diz aí nos comentários o que você está achando. É um jogo muito parecido com o Diablo. Não sei se vocês já jogaram. Mas é bem parecido. Diferente. Eu estou curtindo. Ele tem esquiva também igual ao Diablo. Sendo que a esquiva dele é baseada naquele botãozinho ali. De estamina. Está vendo? Você gasta e ele volta. Você pode atirar flecha. Você pode esquivar. Você tem técnicas. Que você atira. E explode as coisas com flecha. É bem legal. Eu estou curtindo demais. Tanto que eu estou aqui refazendo as missões. Já fiz algumas e estou refazendo aqui gravando para vocês. Tem outros níveis de dificuldade também. Que eu ainda não cheguei. O que tem aqui? Os instrumentos. Flechas. Eu estou com a minha armadura de lobo. Estou com o arco e estou com a espada. Tenho aqui a armadura também do caçador. E vocês estão usando qual? Essa nossa missão é Protege o portão interno Clamando por heróis. Vou ter que ir para cá. Aquela setinha amarela ali Diz mais ou menos para onde é o meu caminho. Eu também tenho um mapa que eu posso olhar. Clicando para baixo no controle. No direcional. Opa. Fechou. Fechou. O que é isso aqui? Opa. Aqui não tem para ninguém não. Novo evento. A porta abriu. O que vai acontecer aqui? Opa. Abriu o portão. Atire no guarda esqueleto. Tá. Atirei. Adoro jogar de arqueiro. Acho muito da hora. Tinha alguma coisa aqui para pegar? Não lembro. Depois eu vejo isso. Ah, é aqui. Isso. Aqui você rola. Você consegue pegar aqui as suas... As moedas. E a flecha. Vindo aqui. Será que eu já tenho tiro carregado a flecha? Tenho. Muito bom. Gasta quantas? Gasta uma. Uma? Isso. Gasta uma. Pronto. Vitória. Acampamento montado. Mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los. Essa foi a primeira missão. Agora está viajando para o acampamento. Aí você tem aí nível concluído. Costa Calamar. Nível 4 da minha magia. Nível 13. Não. 13 flechas atingidas. Aí tem o resumo da missão. O dano que eu causei. Cura. Projetos acertados. E criaturas derrotadas. Qual foi as estatísticas de vocês? Pois comenta aí para a gente saber. Tá bom? Vamos ver o que ganhamos. Opa. A vara de pescar. Beleza. Esse foi. Essa foi a primeira parte. Primeira fase. A primeira missão do Minecraft Dungeons. Se você gostou. Ou se você está gostando do jogo. Comenta aí embaixo para a gente. Não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar aquele like. Compartilha com os amigos. Vamos jogar junto. Tá bom? Grande abraço. Fui. Fui.